E aí pessoal, beleza? Continuando mais uma Gameplay Lardes Mobile na minha conta secundária, então eu vou estar mostrando algumas novidades, vocês sabem que está tendo esse evento do IGG, que o IGG seria a empresa que criou esse game, então eles fizeram 15 anos, então eles estão com vários eventos, se você clicar aqui vai aparecer os eventos do jogo, mas você tem que estar ligado que esse evento da IGG não aparece aqui nessa parte de eventos, ele fica em uma outra aba que eu vou estar mostrando para vocês, então eu achei isso meio sacanagem, eu nem estava sabendo, só fiquei sabendo porque um cara lá do meu, da minha guilda ele avisou, então você clica aqui no News, cara eu estou com medo que trava aqui, espera um pouco, espera um pouco, Aí ele abre um outro browser né, cara, será que vai travar? Então, aí aqui tem várias outras coisas né, aí aqui tem o Celebrate IGG 15 anos de aniversário, você clica aqui, aí você clica em Join Now, né, que é entrar, e aqui tem vários quests né, e você vai fazendo esses quests né, tipo, gastar 1000 Holy Star, que é aquela missão do labirinto né, ou gastar 3 Luck Token, que é aquele lá do Goblin né, que você fica jogando os dados da sorte né, eu não gastei porque para esse aqui eu não tenho, então eu tenho que gastar gema, então essa missão eu não vou fazer, e tem aqui, tipo, de você gastar, sabe aquelas energias para você matar monstro né, mas aquelas energias que você deixa guardado, então se você gastar 150 mil você ganha baú do caçador, né, então isso aqui é uma forma, é uma ótima oportunidade para você poder juntar baú né, para set de caça, sem você gastar dinheiro, então cara, você tem que aproveitar muito bem essa oportunidade né, então eu fiz isso aqui né, então eu consegui o que? 50 e 150 né, de itens do set de caça né, eu também acelerei quase 9 mil minutos, eu também ganhei esses baús aqui né, então cara, isso aqui é uma ótima oportunidade para você ganhar vários baús, né, então deixa eu mostrar aqui também ó, baú né, então você ganha muita coisa assim, então realmente é uma ótima promoção para você ganhar inúmeros baús né, gema também eu não consegui porque eu não tenho mais gema então, mas se tivesse talvez eu teria gasto, você também faz aquele missão de navio né, de você ficar né, tipo trocando né, fazendo trocas de itens, fazendo tropa também você ganhar alguns baús até que interessante né, e fora que o tempo também já está acabando né, e tem o premiação diária né, e outros hell event né, e outra também, você vai ganhando aqui os bolinhos, aí você troca pelo coraçãozinho dela né, pelo amor dessa deusa né, aí você consegue também trocar por esses outros itens também né, que também é alguma coisinha né, é alguma merrequinha, mas o grosso mesmo é você tá ganhando os baús né, então, eu ganhei assim esses baús de caça, esse set de caça, e ó, deixa eu mostrar para vocês o que eu consegui, e fora que também tem esse aqui né, que ele turbina né, as pesquisas né, ou construção, então isso aqui também vai ajudar bastante né, então deixa eu mostrar o que que eu consegui fazer gente, deixa eu mandar aqui a ajuda aqui para os meus colegas né, então, quando eu ia caçar né, eu não comprei nenhum baú de caça, de caça ao monstro né, na minha conta secundária, eu só comprei uma vez né, na minha conta principal né, a minha conta principal eu já, eu acelerei bastante né, aproveitei esse evento para já colocar o castelo para 25 né, né, aí eu, ah, cara, não vai dar, já tá acabando o tempo, será que tem algum monstro nível 1 aqui de perto, para eu poder mostrar, calhou né, que droga, mas whatever, deixa eu mostrar aqui o meu set de caça, cara, tá lento hoje o computador, realmente, hoje eu tô com um, mano do céu, por que que tá lento velho, mas vamos lá, aí deixa eu mostrar aqui o meu set de caça, então, quando eu atacava, eu usava isso aqui, a armadura de ouro, de Sagitário, porque ele dava itens, bônus de caça ao monstro né, eu usava esse aqui, eu tenho o set completo né, da armadura de ouro, mas o que impacta mais para você caçar monstro era, a, o peitoral e as pernas, que também ele dava itens de caça ao monstro né, eu usava esses dois né, mas agora, depois que eu consegui o set de, de caça, eu já forgei né, os itens, se vocês quiserem ver, você vai aqui no, 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 no forge, né, aí você clicar, evento, equipamento de evento, aí você clica aqui, é Hunter 7, que é a set de caça ao monstro, então tem esse aqui o, eu não sei o, esse negócio berrante, alguma coisa assim, tem aqui o, o arma né, tem a, o peitoral, as pernas, né, esse aqui né, o, mão, mão boa, e o capacete né, então o que eu consegui, porque, para você forjar esse aqui, você precisa desse, desse aqui, e esse aqui é muito raro, esse, Hunter's Flame, é, é muito raro você conseguir isso aqui né, então eu não consegui muitos, então eu não consegui fazer, quase, eu não consegui fazer o set, o set inteiro, né, então desses itens, o que que eu consegui forjar, eu consegui forjar, deixa eu mostrar para vocês, eu consegui forjar esse aqui, né, que é Hunting Mace, né, então, ó, pelo, o verde, ele consegue me dar, tipo, 8,5% a mais de Damage Boost, eu coloquei aqui o berrante, para o azul, então, ó, o quanto que ele dá, ó, ele dá, 9,4 de velocidade de, de viagem, mais 180, né, de energia máxima, e mais Damage Boost, de 1,8, mas, já que eu tenho 2, dá quase uns 3,6%, por cento a mais, né, aí eu consegui também fazer aqui, o capacete, é, se bem que, não, o armadura, mas, se você for ver, compensa mais, ainda usar o, o armadura de, de Sagitário, né, mas eu deixei comprado, assim, só para ter o, o 7 aqui, só para falar que tem, né, eu consegui aqui, as pernas também, então, ó, comparado com a armadura de Sagitário, eu tenho mais desse aqui, mais Damage Boost, mas eu perco em, em energia máxima, né, então, eu vou usar aqui, então, esse aqui, é o 7 que eu consegui, o baú do evento, que é, esses 2 itens, eu não consegui fazer aqui, a mão boa, tampouco, o capacete, né, então, mas se eu for atacar, eu vou usar essa armadura de ouro, que ele tá, esse aqui tá no nível básico, se eu menos tivesse no verde, talvez compensava, né, mas no, quando eu for utilizar mesmo, eu vou usar, o peitoral, né, da armadura de ouro, né, então, se eu for caçar, eu vou usar esse 7, né, que esse aqui, esse, esse berrante, as pernas, né, do 7 de monstro, e o, somente a armadura, eu vou usar da armadura de ouro, né, de Sagitário, tá, então, esse vai ser o meu 7 para caça, que eu consegui, que eu consegui, nesse evento, né, então, essa é uma das novidades, né, que eu tenho, que eu consegui, eu já, meu castelo já tá no castelo 23, né, então, eu já tô fazendo assim, já fiz aqui todos os upgrades, aqui, né, esses 3 aqui, que é a academia, o forge, na workshop, falei errado, workshop, esse aqui, trading post, né, esse aqui, você pode deixar para depois, quando você atinge o castelo 25, tá, aí eu fiz uma de cada aqui, né, de recurso, né, para level 23, né, eu tô upando aqui, o observatório, né, então, eu já fiz aqui também, o, 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 o caserna, então, só falta fazer aqui, as muralhas, né, o hospital, a enfermaria, já fiz aqui também, do casarão, e eu já consigo, já, fazer para o castelo 24, né, então, é, já tô quase assim, fazendo quase tudo, acho que, mais uns, uma semana, acho que já consigo, o, 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 castelo 25, né, ainda faltavam, mais ou menos, uns, 18 de, não, uns 15 dias, para upar, para o castelo 25, né, mas eu aproveitei, esse evento, né, que você consegue, acelerar, deixa eu ver aqui, ó, ele dá bônus, para você acelerar, ele dá tipo, 5, ele dá, 1 a mais, aqui ele dá 2 minutos a mais, aqui ele dá 3 minutos a mais, aqui dá 6, então, é bom você ficar, acumulando os aceleradores, e usa nesses eventos, então você consegue, melhorou muito mais rápido, né, as suas construções, né, né, então aproveita, vai guardando, né, e, para você usar nesse evento, que realmente vale a pena, tá, e que mais, ah, vou mostrar sobre o, esse aqui, o Hero Stage, ó, vou falar que, esse aqui era bem difícil, você, no Elite, acho que é quase impossível, consegui, esse aqui, consegui, consegui, e, esse aqui, prima dona mesmo, estava muito difícil, né, então, você só consegue bater a prima dona, quando você, os heróis, eles estiverem lá, para, level 53, acima de 53, mas, mas, lá para o, para o 55, você já consegue bater, o, esse aqui, então, muita gente apanha, nessa prima dona, que eu achei, que é bem difícil, né, aí, você tendo o level, os heróis, no level, 55, você já consegue, também, bater esse aqui, né, e você já ganha, esse herói, que é o, elementalista, alguma coisa assim, aí, eu vou mostrar aqui, para vocês, o herói, que eu consegui, adquirir, fazendo o, hero stage, então, elementalist, então, eu vou, contratar ele, para o cancelar, ó, ele dá bônus, de comida, deixa eu mostrar, para vocês, vou colocar, o set aqui, de, de comida, que é esse aqui, e o, Calvary, Calvary mail, né, então, esse aqui, eu estou no, produção máxima, de comida, ó, está dando, diferença de 14, mas, ó, 154, menos 440, dá, diferença de 14, né, aí, se eu contratar, o elementalist, ele dá, bônus, de, de comida, que nem, o, o homem da palavra, é, né, aí, conseguimos, mais um, herói, pera um pouco, deixa eu upar, acho que eu vou upar, aqui, a prima donna, eu vou colocar aqui, equipamento, prima donna, eu uso bastante, para fazer, o, o, é, é, bem interessante, e nós vamos, vitaminar o novo, herói, né, vou, 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 dar uma, pera um pouco, deixa eu, colocar, dar uma, vamos, colocar ele, para o level, 35, olha, só com isso aqui, caraca, vou colocar até o level 28, quer saber, eu vou, vou gastar tudo, e dane-se, só o panda que o herói, né, não vale a pena, você colocar ele, assim, level, bem baixo, né, para matar monstro, que é desperdício, usa comida, para você, pular pelo menos, até o level, 35 do herói, tá, é, só, só, tá mirando aqui o herói, pronto, aí, vamos colocar aqui, a outra comida aqui, pera um pouco, com esse aqui, aí, vamos, dar uma, upada aqui, eu vou até leve o 35 E aí a beleza aí eu vou colocar uma outra alimentação aqui e deixou para ele é que dá para o level 40 Nossa eu tô gastando muito mas dane-se que beleza que beleza e pronto agora ele tá no level 40 a gente é E aí então vamos agora melhorar o ranking dele é esse aqui é meu meu gay aqui ó isso e vamos lá vamos lá vamos lá E aí 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 e pronto mais um level aqui beleza vamos subir mais um mais um aqui e combina aqui E aí E aí nós vamos subir mais um ranking é esse aqui eu acho que dá para dar uma acelerada aqui né deixa eu coloquei um disse é já melhoramos aqui mais um aqui deixa eu combinar aqui os os itens e aí 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 e pronto então já temos uma mega melhorada aqui no herói novo que é o Elementalista ou Elementalista ou Rasmus né Então vamos lá Então vamos lá É acho que a novidade é de mais um herói que eu consegui né Eu promovi ele aqui ó Olha a comida aqui Deixa eu mostrar o quanto de comida que ele dá ó Cadê? E aí E aí Ó Ele tá dando 11,25% a mais de comida né E aí é bom também ser maximizar ele para 225 né Homem da palavra ele já tá no roxo Ó Né Ele tá no roxo 90% Aí eu tô fazendo tudo para deixar ele no dourado né Então Homem da palavra Falta É Falta bastante para poder upar ele para dourado tá Aí eu já Deixei dourado aqui ó Esse aqui Escalete Bolt E o Trapaceiro né Então eles já estão dando assim várias coisas até que interessantes Né Damos da de construção e mais 3 mil de energia para caça ao monstro E que mais gente Ah Agora temos 21 heróis né Então ganho aqui um bônus Deixa eu pegar aqui os pauzinhos É Acho que é isso Não Essa É a grande novidade né Que eu Que eu já tô assim quase para finalizar aqui o castelo 23 Né Tem esse evento aqui novo Né Que é o aniversário né De 15 anos né Da Da IgG Ah Deixa eu mostrar o que que tem de novidade Ah Eu tenho o set de De familiar Olha o que eu tenho aqui agora Ué Ainda não fiz o O O Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Ué Eu não fiz o set de familiar Eu não fiz Eu ia fazer Whatever De familiares A gente De uma evoluída Bastante né No No Aquifero Então deixou Né Será que a gente tem A gente não Ainda não fiz O terror vial E Tem aqui o Não Eu não fiz Aí Deixa eu abrir Aqui Os pactos Ainda não Não fiz os pactos Dois Eu ainda Estou focado No 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 Se bem que Na minha Conta principal Eu já Já estou Quase Assim Para Finalizar Né O O Aquifero Né E aqui Da nossa guilda Nós conseguimos Presente Nível 6 Né Que Vai melhorar Aqui O nível Aqui dos Presentinhos Mas eu Não Não Vi Assim Tanta Diferença Não Pra ser Sincero Ah Deixa eu Mostrar O Acuífero Cadê O Acuífero Ele Tá no Level 47 Será que Eu Não consigo Ele Tem que Chegar No Level 50 Pra Poder Avançar Né Cara Acho que Eu vou Dar uma Vitaminada Nele Pera um Pera um Pera um Pera um Pera um Pera um Pouco Vou colocar aqui Eu vou Gastar Cara Porque Não Tem Pra onde Que Eu Ó Pronto Já Operi Pra 50 E Eu Já Vou Pular Aqui Eu Vou Dar Uma Upada Aqui No Ó Ele Tá 45 80 Né A Cada 16 Horas Né Se O Pair Ele Pula Pra 50 85 A Cada 14 Hora 30 Vamos Ver Se A Consegue Pular O Level Vamos 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 Ah Caraca Não Deu Veio Tá Faltando Esse não Fragmentos Então Não Deu Mas Seria Ótimo Se Eu Pudesse Upar Então Não Deu E fora Que eu Preciso Mais Cadê É Do Level 8 Pra 9 Eu Preciso De Desses Aqui Né Os Funas Pra Poder Upar Né Pra Ancião Né Então É Vamos Ir Juntando Aqui As As Os Fragmentos Né Pra Mas Acho Que Amanhã Eu Já Consigo Dar Uma Upada Nesse Nesse Aqui Então Vamos Aguardemos Né Então Esse Aqui Tá Nesse Nível Né Dos Dos Familiares Referente A Pesquisa Ó Eu Tenho Aqui O Do Caça ao Monstro Já Tô Quase Assim Pra Melhor Aqui O Caça ao Monstro Né Ainda Preciso Dar Uma Focada Né Mas Eu Tava Usando Também A Minha Conta Secundária Mas Para Ajudar Na Evolução Da Minha Conta Principal Por Exemplo Agora Eu Preciso De Muitos Recurso Para Poder Upar As Construções Então Geralmente Eu Pegava Os Recursos E Mandava Tudo Para Contar Para Conta Principal Então É Acho Que Conta Segundo Era Para Isso Para Usar Como Suporte Da Conta Principal Né Mas Aí Quando Eu Tinha Outros Upgrades Assim De Construção De Pesquisa Que Ficava Assim Eu Ficava Abarrotado De Recurso Aí Sim Eu Transferia Da Principal Para Secundária Né Mas Somente Naqueles Casos Mas A Prioridade É A Conta Secundária Ele Ajudar A Conta Principal Enviando Recursos Tá Então Vamos Ver Deixa Eu Ver Aqui Do Herói Opa Ganha Aqui Range Def Beleza Aí Outros Aqui São Todos Heróis Pagos Mas É Lógico Que Eu Não Vou Gastar Né Na Minha Conta Principal Eu Tenho A Bruxa Onirica Que Eu Consegui Com Evento Eu Consegui Esse Aqui O Mestre Kuka Esse Aqui Você Consegue Fazendo O Evento Do Dragão Né Esse Aqui Da Bruxa Eu Perdi A Oportunidade Eu Tava Com Saco Cheio De Ficar Fazendo Aquelas Missão Eu Perdi A Oportunidade De Ter Esse Herói Então Eu Vacilei E Eu Acho Que É Isso Né Deixa Colocar Aqui Para Research Ah Esqueci De Mostrar Quanto Melhorou Era Vamos Ver De Comida Esse É O Meu Set Que Eu Uso Para Gastar Menos Comida Né Vamos Ver Como É Que Tá Agora Tava Dendo Diferença De 14 Né E Agora Deu Dez A Mais Então Tá Dando Diferença De 4 Mil A Cada Hora Né Então É Melhor Alguma Merrequinha Né Então O Ruim Desse Jogo Aqui Que Você Vai Fazendo Tropa Vai Aumentando Poder Chega Uma Hora Que Meu Vai Consumir Tanto Suas Tropa Vão Consumir Tanto Trigo Né Que Sempre Vai Ficar A Conta Sempre Vai Ficando Negativa Isso Eu Acho Até Que Uma Chateação Do Jogo Eles Poderiam Ter Meio Que Dado A Oportunidade De Talvez Melhor Isso Aqui Né Essa Diferença Não Não Ficar Assim Tanto No Negativo Então Isso Acho Que Seria Uma Das Críticas Que Eu Faria No Jogo Né Aí O Próximo Upgrade Eu Vou Focar Aqui No Enfermaria Né Na Muralha E Depois Eu Vou Pular Para O Castelo 24 Que Acho Que Em Uma Semana Já Consigo Fazer Isso Aí Depois Pulando Do Castelo 24 Talvez Acho Que Principal Né Então Eu Acho Que Eu Falei Demais Né Acho Que É Isso Qualquer Dúvida Né Comentem Deixe Nos Comentários Deixe Seu Like Ou Dislike Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu